Saúde, família do coração! O surto de M-POX, também conhecida previamente como varíola dos macacos, está nos noticiários porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, agora em agosto de 2024, declarou situação de emergência para o novo surto grave de M-POX, especialmente devido à nova variante do vírus chamada de Clado 1. No vídeo de hoje eu vou explicar 1. Situação atual no Brasil 2. O que é M-POX 3. Como é transmitida 4. Quais sintomas 5. Diagnóstico 6. Prevenção 7. Tratamento 8. Vacinação Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, eu sou o Dr. Mozart Sussgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo o que eu ensino por aqui. Primeira pergunta, qual a situação atual no Brasil da M-POX? A gente não chama de pandemia, mas o alerta da OMS é feito justamente para desencadear uma resposta internacional para a colaboração no compartilhamento de vacinas, tratamentos e testes. Tedros, o diretor geral da OMS, tomou decisão porque a nova cepa do vírus tem uma mortalidade maior que aquela de 2022, chamada de Clado 2, que é a que a gente teve no Brasil. E já se espalhou para países africanos vizinhos à República Democrática do Congo, aonde se originou a maior quantidade de casos. Ainda não há nenhum caso da nova cepa de M-POX no Brasil. Temos a circulação do vírus, sim, mas a cepa Clado 2. O último óbito por M-POX no Brasil foi em 17 de abril de 2023. Durante o surto de 2022, a taxa de mortalidade em todo o mundo foi baixa. Agora em 2024, o que chama a atenção é que a mortalidade associada ao M-POX aumentou devido a essa nova variante, especialmente em pacientes com imunidade comprometida e em crianças. Na República Democrática do Congo, a taxa de letalidade, ou seja, de mortalidade, aumentou para cerca de 6%, comparado com 0,04% em 2022, quando os surtos eram principalmente de uma cepa menos virulenta. Na República Democrática do Congo, hoje, dia 15 de 8 de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 15 mil casos em potencial e 548 mortes. Segunda pergunta, o que é M-POX? A M-POX, anteriormente chamada de varíola dos macacos, tinha esse nome por ser geneticamente semelhante à varíola comum, que foi erradicada no Brasil há muitos e muitos anos. O vírus da M-POX foi identificado nos macacos em 1958 em um laboratório na Dinamarca, mas na realidade, ele tem como reservatório principal os roedores na África Central. O primeiro caso humano foi registrado na República Democrática do Congo em 1970, e a doença permaneceu na África até mais ou menos 2003, quando começou a ser reportada fora do continente africano, geralmente associada a pessoas que viajaram para regiões que tinham vírus ou tiveram contato com animais infectados. Embora no passado a principal forma de transmissão fosse através do contato com animais infectados, a propagação atual é majoritariamente de humano para humano. Em 2022, o surto de M-POX causou grande preocupação e atingiu mais de 16 países, incluindo o Brasil e países da Europa. Mas o cenário atual é mais preocupante. Com a nova variante do vírus, chamada de Clado 1, mais transmissível e mais grave estão sendo esses casos, provocando novo surto desde 2023, mas principalmente com pior agora 2024, especialmente na África Central, mais especificamente na República do Congo. Até julho de 2024, a OMS relatou que os números de casos confirmados em todo o mundo ultrapassou 35 mil casos, com mais de 15 mil novos casos só na República do Congo, onde a taxa de mortalidade, como eu falei para vocês, aumentou para cerca de 6%, pessoal. A cada 100 pacientes, 6 morreram, devido a essa nova variante. Terceira pergunta, como é transmitir da M-POX? Como eu falei há pouco, a transmissão da M-POX é principalmente de humano para humano e ocorre quando uma pessoa contaminada ter um contato direto, íntimo com a outra pessoa. Então, quando é o contato com lesões de pele, fluidos corporais como suor, sêmen, gotículas respiratórias... E aí eu destaco que a transmissão também pode ocorrer em relações sexuais, mas não é somente assim. Um abraço, um toque, em alguns casos, já pode ser suficiente para a transmissão. E tem também, pessoal, a contaminação através de materiais contaminados, como, por exemplo, roupas de cama. Em 2024, a nova variante, essa mutação do vírus, mostrou uma taxa de transmissibilidade mais alta que a de 2022, aumentando a nossa preocupação com a propagação mais rápida em comunidades mais vulneráveis e pessoas mais vulneráveis. Eu também destaco que a ingestão de carne ou produtos de origem animal, mal cozidos de animais infectados, também pode representar um risco, conforme indicado pelo OMS. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal para não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia. E, claro, me ajudar a manter o meu canal e a me desenvolver aqui no YouTube. E também me acompanhe lá no Instagram, onde vocês também encontram o link para agendamento de consulta comigo, tanto presencial em São Paulo, quanto por teleconsulta. Então, sobre os sintomas. Os sintomas iniciais do Mpox incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, inchaço nos linfonodos, que popularmente são conhecidos como ínguas, e seguidos por lesões de pele, que é o que chama mais a atenção de todo mundo. Com a nova variante de 2024, houve um aumento nos casos de complicações mais graves, incluindo complicações neurológicas no cérebro e pneumonia, e até miocardite, inflamação e infecção do coração, especialmente em indivíduos imunocomprometidos e em crianças muito pequenas. Em comparação com 2022, quando a maioria dos casos fora da África apresentou sintomas muito levinhos, essa nova variante está associada a uma maior gravidade dos sintomas, inclusive lá dentro da República do Congo. O ciclo de infecção do M-POX é descrito em três fases. A gente tem um período de incubação, quando você adquire o vírus e ele fica mais ou menos uma, duas semanas ali quietinho, isso pode variar para mais ou para menos. Nessa fase, a pessoa não apresenta sintomas, mas ela já está incubando o vírus e ela não transmite o vírus. E daí, depois disso, quando começam os sintomas, aí ela pode começar a ter febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, dor na garganta, inchaço nos gânglios, nas línguas, confusão mental, algum problema de miocardite, nos casos mais graves, falta de ar. É como se fosse uma infecção viral, pessoal. É uma infecção viral, né? E esse período em que essa pessoa passa a ser contagiosa. E daí, a gente também pode ter o surgimento de lesões na pele, que são típicos, que eu vou deixar fotos aqui para vocês. As lesões na pele vão aparecer mais ou menos de um a três dias depois dos inícios desses sintomas todos que eu falei para vocês. Essas lesões podem aparecer no corpo todo, mas geralmente elas vão ser localizadas na cabeça, nas mãos, nos pés e nas áreas genitais. Por isso que a gente fala também de transmissão sexual. As lesões, elas vão evoluir de pequenas manchas, como vocês estão vendo aqui nas fotos, para pústulas, que são como se fossem, entre aspas, espinhas, né? Que a gente tem ali uma partezinha amarela com secreção. E eventualmente, formam crostas, que é uma casquinha, e cicatrizes. Número 5. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do M-POX é confirmado por testes laboratoriais específicos, como o PCR, que detecta o DNA do vírus. O material para o teste é coletado nas lesões cutâneas, então pega aquela secreçãozinha, onde tem alta concentração do vírus. No Brasil, a capacidade de diagnóstico ainda é limitada, mas a gente tem ampliado isso, e esse alarde da OMS é importante para que o sistema de saúde tome atenção e corra atrás de obtenção de mais testes. Número 6. Como é feita a prevenção do M-POX? A prevenção e o controle do M-POX depende de medidas de saúde pública rigorosas, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Então, usar máscara, usar luva, usar touca, usar roupa de proteção e a conscientização da população sobre a importância de evitar o contato próximo com indivíduos infectados. Então, se você tem suspeita, cuidado em você infectar as outras pessoas. O uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento físico, evitar relação íntima, principalmente sexual, continua sendo a principal recomendação para todo mundo, especialmente em regiões onde o surto está ativo. Além disso, a vacinação para grupos de risco é uma medida preventiva importantíssima e crucial e sobre vacina eu vou falar já já. Número 7. Sobre tratamento. Existe um antiviral, o Tecovirimate, já aprovado pela Anvisa para uso no Brasil desde 2022, mas ele só deve ser usado em casos mais graves, com sintomas mais pronunciados, em pacientes com problema no sistema imunológico. Mas a disponibilidade é limitada, isso no mundo todo, principalmente no Brasil, e os estudos ainda estão sendo feitos para testar a real efetividade dessa medicação. A maioria dos casos de hipox, pessoal, é autolimitado, ou seja, ela vai se resolver sozinha. E os pacientes vão se recuperar completamente após o desaparecimento das lesões na pele. No entanto, o tratamento de suporte, ou seja, o tratamento para os sintomas dos pacientes é importantíssimo. Então, por exemplo, o paciente está com lesão na pele, um dermatologista, um clínico, um médico ali, vai orientar os cuidados com essa lesão de pele. O paciente está com febre, vai orientar a medicação para febre. Está com uma miocardite, vai o cardiologista cuidar disso. Ou seja, todos os sintomas, eles têm que ser controlados, esperar que o vírus evolua para desaparecer. Mas tem casos mais graves que vão precisar usar essa medicação específica. E número 8, finalmente, sobre vacinação. O Ministério da Saúde informou nessa quinta-feira, agora, agosto de 2024, que está negociando com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPA, uma compra de mais de 25 mil doses da vacina contra a M-pox diante da nova emergência internacional. A varíola comum foi erradicada no Brasil há muitos anos, lembra? Mas novas vacinas, mais efetivas, como a Ivanex, também conhecida como Gineus, é produzida por um laboratório dinamarquês, foi desenvolvida especialmente para esse propósito e surgiu lá em 2022. Essas vacinas são seguras para as pessoas imunocomprometidas, como aquelas com HIV, por exemplo. No último surto, lá em 2022, 2023, o Brasil comprou 49 mil doses e conseguiu aplicar quase 30 mil. A campanha de imunização começou em março de 2023, inicialmente focada em pessoas que vivem com HIV e AIDS, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, profissionais de 18 a 49 anos que atuam diretamente em contato com o vírus, em indivíduos que usam PrEP, que é a medicação pré-exposição sexual. Existe a proflaxia pós-exposição, ou seja, a pessoa teve contato com alguém que está com a lesão e ela precisa se proteger. Ela é recomendada para adultos de 18 a 49 anos que tiveram contato íntimo e próximo de casos confirmados já com a hipóxia, não é suspeito. E o principal objetivo é bloquear a transmissão nessa outra pessoa, idealmente dentro de 4 dias depois que ela se expôs a esse risco. Mas ela pode ser administrada até 14 dias depois da data de exposição para reduzir os sintomas da doença. Os critérios de exclusão para vacinação, ou seja, as pessoas que não podem se vacinar tanto na pré ou na pós-exposição, é já ter tido o diagnóstico de hipóxia, apresentar uma lesão suspeita de hipóxia no momento da vacinação ou ter alguma contradidicação à vacinação e isso cada paciente vai ser avaliado em específico. Ela deve ser aplicada em duas doses com intervalo de quatro semanas entre elas. Não é recomendada administração simultânea de outras vacinas. Para vacinação antes da exposição, é recomendado a gente respeitar o intervalo de 30 dias entre qualquer vacina previamente administrada. Então, por exemplo, o paciente tomou tétano, tem que esperar 30 dias para tomar essa vacina. A OMS, em seus comunicados recentes, destacou a gravidade do surto de 2024, especialmente devido à nova variante do vírus. Eles alertam que, embora o M-pox continue a ser controlável com medidas adequadas de saúde pública, a situação é crítica na África Central, principalmente na República do Congo. A OMS orientou que os países reforçam seus sistemas de vigilância, aumentem as campanhas de vacinação de grupos de risco e garantam acesso aos tratamentos. No Brasil, agora em agosto de 2024, a gente não tem nenhum caso, mas na Europa, agora essa semana, em agosto de 2024, um caso já foi confirmado de um viajante que foi para a África Central e retornou para o seu país de origem com a infecção. Então, isso pode acontecer, pode chegar no Brasil em algum momento. É importante que vocês não se desesperem. Essa é uma doença que a gente já conhece bastante, mas a gente precisa ficar atento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, encaminhem para quem vai aprender sobre o assunto. Para quem vai gostar de aprender sobre isso, se inscrevam no meu canal, deixem o like e até a próxima!